Olá a todos e todas! Antes de tudo agradecer o convite para participar aqui do Cidadania em Cena, dessa programação tão bacana, tão cheia de assuntos que me interessam bastante, falar um pouco de cidadania, como diz o nome do nosso evento, falar de política, de democracia, falar de eleições e falar da minha atividade profissional, jornalismo, que eu exerço há mais de 20 anos, a maior parte desses 20 anos nessa cobertura política. E aí me propuseram esse tema, como a imprensa cobre eleições municipais, o que é muito difícil, mas é muito também exemplar de como funciona nosso sistema político, nosso sistema democrático, como atuam os partidos. Então, antes de tudo, para a gente entender que universo que a gente está falando. A gente está falando de 5.570 municípios no Brasil, segundo o IBGE, dos quais apenas dois não têm eleições municipais. Parece estranho um município sem eleição municipal, mas existe. Por quê? O Distrito Federal Brasília é considerado um município para os estudos geográficos e estatísticos do IBGE e não tem eleição municipal. O Distrito Federal tem eleições junto com as eleições de governadores. E Fernando de Noronha, que embora pertence ali ao estado de Pernambuco, tem um sistema diferente administrativo e não tem também eleições e fica subordinado ao governo estadual de Pernambuco. Dito isso, a gente está falando de 5.568 municípios dos mais variados portos, alguns com algumas centenas de habitantes e outros, como São Paulo, onde eu estou, com quase 12 milhões de habitantes, mais de 9 milhões, cerca de 9 milhões de eleitores e por aí vai. E desse universo de municípios, a gente está falando de quase uma centena, 95 municípios nessa eleição de 2020, que tem mais de 200 mil eleitores, o que significa que eles têm eleição em dois turnos. Ou o prefeito ou a prefeita é eleito com mais de 50% dos votos válidos, 50% mais 1 dos votos válidos, ou a eleição é resolvida em dois turnos, com os dois candidatos mais bem votados no primeiro turno, neste ano, como todo mundo sabe, 15 de novembro e 29 de novembro, caso tenha segundo turno. Bom, dito tudo isso, isso já dá uma dimensão da complexidade de cobertura de eleições para os veículos de uma maneira geral, mas principalmente para os veículos nacionais, que é onde eu fiz quase toda a minha carreira jornalística. E aí a gente se pergunta como que a imprensa faz para cobrir esse tipo de eleição tão heterogênea. É um desafio enorme e muito desse desafio simplesmente não é possível de ser cumprido no seguinte sentido. Não adianta um jornal ou uma rádio com base aqui em São Paulo, ou mesmo um portal de notícias, querer ter a mesma profundidade de cobertura nesses 5.568 municípios com pelo menos um candidato, porque também tem isso, tem cidades aí, um pouco mais de cento e poucas cidades, que sequer tem dois candidatos, tem apenas um candidato registrado na justiça eleitoral, apto a disputar as eleições. Então, o que costuma se fazer na imprensa? A gente costuma trabalhar de uma forma, primeiro, algumas coisas interessantes, dados agregados, então a gente já tem visto, desde que acabou o prazo de registro das candidaturas, uma série de notícias envolvendo os dados agregados dessas eleições. E aí a gente já tem alguns fatos bastante importantes para a gente entender o que está acontecendo com o nosso sistema político partidário dentro do nosso regime democrático. O que aconteceu? Já é a eleição com o maior número de candidatos registrados, mais de 550 mil, um crescimento bem expressivo em relação à eleição passada, quando foram cerca de 490 mil candidatos, dos quais um pouco menos aptos, efetivamente aptos a disputar nas eleições. E por que isso aconteceu? Alguns colegas aí de programação aqui do Cidadania Ensina devem ter abordado isso. Tem uma série de regras que foram modificadas, que estimularam os partidos políticos a lançarem mais candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, que é o fim das coligações proporcionais. A imprensa também já registrou uma outra notícia bastante importante desse período de eleições municipais, que também sei que já foi tema de outras mesas aqui, que é o fato de termos mais candidatos negros, pessoas que se declaram de cor preta ou parda, autodeclaram, é uma autodeclaração, do que pessoas que se autodeclaram brancas. Isso já é histórico também dessas eleições de 2020 e isso veio à tona, primeiro, pela imprensa. Claro, uma série de pesquisadores também divulgaram, também falaram disso, mas a imprensa foi uma das primeiras que atuou dessa forma. E isso já me permite contar um pouco para vocês como que se faz cobertura de eleições em geral, mas principalmente eleições municipais, e isso vai ficando cada vez mais evidente. O uso de tecnologia, o uso de dados. As redações de jornais, de revistas, das rádios, de TVs, dos portais, quase todas têm, das grandes redações ou das redações mais estruturadas, elas acabam tendo algum micronúcleo ou um núcleo mais denso ali de pessoas que lidam com dados muito bem. Então, acho que isso é uma característica importante. Quando eu entrei para começar a fazer jornalismo ali nos anos, no fim, meados dos anos 90, tinha muito aquela piada do jornalista não saber fazer conta. Hoje o jornalista não só sabe fazer conta, como tem muitos jornalistas que entendem bastante de estatística e de programação. E por isso eles conseguem fazer, rodar essas grandes bases de big data e conseguir extrair notícias, extrair fatos importantes, como, por exemplo, essa questão do aumento do predomínio de candidaturas de pessoas autodeclaradas negras, pretas ou pardas, de pessoas... Fazer esse vínculo de como foram as mudanças que ocorreram da eleição de 2016 para cá, quais partidos mais aumentaram o número de candidaturas, quais menos, quais mudaram esse perfil relacionado à cor da pele dos candidatos e das candidatas, como mudou o nível de escolaridade, de patrimônio, a fiscalização em relação a gastos públicos. É claro que isso acaba sendo mais difícil de ir lá no microdado, ou seja, de ir numa cidade muito pequena do interior de São Paulo ou do Piauí ou de Rondônia. Mas, claro que é muito difícil fazer isso à distância, mas isso tem sido feito de alguma forma. E essa fiscalização em relação a repasses ao uso de dinheiro público também é um papel importante que a imprensa acaba desempenhando. Uma série de reportagens das eleições de 2018 demonstrou como era a questão relacionada ao cumprimento da cota de candidatas mulheres, o quanto isso era efetivo, o quanto isso era de fachada para inglês ver, então tem muito esse papel, é muito importante. Mas, de qualquer forma, sendo um país tão heterogêneo, com realidades tão diferentes, não é fácil, de fato, fazer isso. E o uso desse tipo de cobertura de dados agregados é importante. Por outro lado, a tecnologia também permite, para o bem e para o mal, que muitas pessoas exerçam algum mínimo de atividade jornalística. Algumas de forma bastante profissional, bastante séria, ética. Outras, não podemos nos ser ingênuos, de forma leviana. A gente sabe muito, isso já é histórico do Brasil, antes das plataformas digitais, já havia, já há em diversos municípios, uma relação promíscua, digamos assim, entre determinados veículos de imprensa e grupos políticos. Não por acaso, muitos políticos, no âmbito local, mas também com atuação nacional, estão atrelados a redes de comunicação, concessões de rádio e TV. Então, é claro que isso faz muita diferença. Com o advento das plataformas digitais, das redes sociais, os sites de notícias, a gente vê hoje, não existe uma estatística em relação a isso, mas é muito provável que praticamente todas as cidades do país tenha, pelo menos uma pessoa com um blog de notícias ali e acaba tendo alguma cobertura dessa questão política. E é claro que isso pode ser usado de uma forma mais republicana ou de uma forma enviesada, ou seja, com interesse em favorecer este ou aquele grupo político. Mas, de qualquer forma, existem pessoas, muitas vezes existem casos de pessoas que trabalharam nos grandes centros de imprensa, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Recife, mesmo Manaus, e foram para as suas cidades ou foram morar em outras cidades e acabaram criando ali os seus pequenos núcleos, digamos assim, de jornalismo ali, de cobertura local, e isso acaba sendo bastante importante. Por outro lado, a gente não pode esquecer que as eleições municipais, elas acabam revelando uma faceta ainda muito dura e muito sombria da nossa democracia, que é a violência atrelada à política. Saiu, recentemente, coisa de duas semanas, no fim de setembro, um estudo do Direitos da Terra e da Justiça Global, eu estou pegando aqui para não falar o número errado, tá? Terra de Direitos, perdão, e da Justiça Global, um ataque contra a vida de alguma pessoa que tem um mandato eletivo a cada 13 dias, isso num período de janeiro de 2016 até agora. Então, é bastante triste saber que existe esse tipo de estatística ainda no Brasil. E ela se revela muito mais no âmbito local do que no âmbito nacional, porque, é claro, um crime envolvendo um político de atuação nacional chama muito mais atenção. O último caso expressivo disso que a gente viveu foi há mais de 20 anos, uma deputada federal eleita pelo PSDB de Alagoas, Ceci Cunha, que foi assassinada a mando do seu suplente justamente porque ele queria ocupar a vaga dela. Ela foi assassinada logo depois das eleições de 98, um crime que foi se resolver com a condenação dos mandantes e dos executores quase 20 anos depois. E hoje, o filho da Ceci Cunha é senador pela República, também por Alagoas. Rodrigo Cunha, ele tem uma atuação agora na política nacional. Então, foi o último caso de peso ali ligado a sangue. Claro, a gente tem agora uma investigação em curso envolvendo uma deputada federal que teria mandado matar o seu marido e isso está sob investigação, pode vir a se tornar um processo de cassação de mandato na Câmara Municipal. Agora, o que isso revela dessa dificuldade da cobertura da imprensa de conseguir olhar para o âmbito muito local em detrimento dos assuntos mais nacionais? Todo mundo já deve ter ouvido uma frase que é atribuída ao ex-deputado, ex-governador Franco Montoro, daqui de São Paulo, mas também muitas outras pessoas falam, que é muito simbólica do movimento municipalista, que fala que as pessoas não vivem na União, no governo federal, no âmbito federal, nem nos estados as pessoas vivem nos municípios. Mas a grande questão é que, a despeito de termos um federalismo que coloca os municípios no mesmo patamar jurídico, no mesmo status jurídico de estados e União, ou seja, os municípios também têm proposição de leis, também são um ente de poder executivo, também têm atribuições administrativas importantes, também têm uma configuração com o legislativo, com esse equilíbrio entre executivo e legislativo, mas temos uma cultura ainda muito centralizadora, a despeito de termos um sistema federativo que incentiva a descentralização. E a pandemia do coronavírus deixou isso muito claro, o quanto se olhou muito para as ações do governo federal, embora a ação na ponta, a atuação no atendimento à saúde das pessoas que foram infectadas, muitas das medidas de proteção e de isolamento social foram tomadas no âmbito local pelos municípios, o que colocou os prefeitos num status ali de desafio de gestão pública, como nunca antes visto na história, pelo menos, da nossa república, mesmo no âmbito ali da outra pandemia da gripe espanhola, não tínhamos esse desenho tão descentralizado com tanto poder aos prefeitos quanto agora. Então, a despeito de termos uma federação muito descentralizada, nesse sentido, desenhada para ser descentralizada, ainda temos uma cultura muito central de muito olhar para as ações do governo federal e menos para as ações dos estados e municípios, e isso se reflete, isso é um olhar da nossa sociedade que também se reflete na cobertura, na atuação da imprensa. E por que eu estou falando isso? Porque isso explica muito dessa dificuldade no dia a dia na hora de cobrir temas municipais. Temos muito mais know-how para cobrir pautas da agenda econômica, macro-política, macro-economia, política econômica, do que discussões de âmbito administrativo, e isso também em função da estrutura das redações, mas também muito do reflexo da nossa sociedade. E, dito isso, a gente entra num ponto, falei muito das plataformas digitais que também facilitam, criam essa série de possibilidades, uma pessoa que, de repente, se aposenta de uma redação de veículo nacional e pode exercer algum tipo de atividade jornalística num âmbito mais local, mais específico, mais segmentado. Por outro lado, a tecnologia trouxe uma série de possibilidades de disseminação de informação que também levam ao problema das fake news. E a gente já sabe, já discutimos bastante isso ao longo da última eleição, mesmo em 2016 já havia muito disso, de disseminação de informações via grupo de WhatsApp. A gente percebe as redes, as grandes empresas de redes sociais se mobilizando para tentar conter a disseminação de informações falsas, porque isso tem muitas repercussões, inclusive, de imagem para elas. Então, isso explica muito dessa ação que a gente vê das gigantes mundiais de redes sociais tentando construir mecanismos de contenção das fake news, embora seja um desafio de novo. Enorme, mundial, não é exclusividade do Brasil, como a gente percebe em outros países, não é uma exclusividade. O que acontece, no fim das contas, é que disseminação de boatos, disseminação de informações falsas sempre fez parte de campanhas eleitorais, infelizmente, o que a gente percebe é que as redes sociais tornou isso um grande megafone digital de proporções e alcance muito maior exponencial em relação ao que havia antes. E o melhor jeito de combater fake news e disseminação é justamente a imprensa ter um trabalho que é pautado pela ética, pela correção, por princípios e valores muito claros, muito transparentes, e que a detecção, ao menor sinal de detecção de erro, que isso seja corrigido. Isso é que dá credibilidade para qualquer veículo, e que um veículo que atue, ou que uma pessoa que atue de forma enviesada, com um blog que é para defender o interesse de um grupo político em detrimento de outro, isso vai ficar muito claro, muito nítido, também a despeito das dificuldades. É claro que é uma coisa de enxugar gelo, é claro que o gelo derrete mais rápido, ou seja, as informações mal intencionadas se disseminam de uma forma mais rápida do que a correção dessa informação, do que a checagem. Tem as diversas agências de checagem que fazem um esforço enorme para mostrar o que é falso, o que é verdadeiro, nessas informações que acabam ganhando as redes sociais. Mas isso tem sido feito, mas é um trabalho de enxugar gelo. E se não bastasse todo esse ambiente de complexidade, de muita heterogeneidade, muita diferença entre os municípios, essas facilidades e também dificuldades que os meios digitais permitem, tem a pandemia que transforma o meio de fazer campanha, ou seja, reduz muito da campanha de rua, que é um dos momentos mais nobres, digamos assim, de cobertura jornalística, ou seja, que os jornalistas conseguem ter contato com o candidato na sua essência e com seus eleitores na sua essência, consegue verificar se tem grupos ali pagos para participar de eventos políticos, consegue perceber quais são as forças que estão apoiando, se o partido tem, se o candidato A tem coligação com as siglas A, B, C ou D, mas nem todas estão ali dando suporte aos eventos dessa candidatura, dessa pessoa. Então, o fato de termos uma pandemia com reduzida agenda dos candidatos também dificulta essa percepção. Por outro lado, e com a disseminação de muitas candidaturas, também dificulta, por exemplo, a realização de debates nas rádios e nas TVs, porque o número de debatedores é muito amplo, muito grande, muitos deles com direito garantido pela legislação de participação em debates, então tudo depende muito de negociação de acordo entre os veículos e as candidaturas para que possam participar. Isso torna tudo mais complexo. Mas eu sou uma pessoa otimista, acredito que ao mesmo tempo que essa realidade da pandemia joga mais dificuldades para a cobertura, também abre outras oportunidades de cobertura. E eu acho que todos nós que estamos participando aqui possa-se ter essa ou aquela crítica ao trabalho que a imprensa brasileira fez na cobertura da pandemia aqui no Brasil, mas ela foi fundamental para esclarecer a população, para dar, para fazer com que as informações circulassem de uma forma mais, com maior credibilidade possível. E aí vale recorrer a um velho chavão do Thomas Jefferson, terceiro presidente americano, que escreveu ali numa das cartas de Monticello, que era dizendo que quando as pessoas souberem ler e a imprensa for livre, tudo estará a salvo. O que ele queria dizer é que quando as pessoas tiverem condições de exercer cidadania, porque são bem informadas e têm acesso à informação, no fim das contas, quando ele fala das pessoas saberem ler a alfabetização, no fundo, no fundo, o que a gente está falando é de cidadania, de exercício de cidadania, de educação de cidadania, que vem, remete até às teorias ali de educação cívica, do Rousseau e por aí vai, primórdios ali pré-Revolução Francesa. Mas, no fundo, no fundo, o que a gente está falando é isso, disseminar a informação, ensinar as pessoas a consumirem informação para exercer a sua cidadania. É um exercício que a imprensa brasileira tenta exercer cotidianamente, todo dia. Eu sou um defensor de que, a despeito dos problemas da nossa imprensa, a despeito de uma série de dificuldades da nossa realidade, temos uma imprensa razoavelmente livre, com suas dificuldades, mas sim com veículos livres, que são fundamentais para garantir o funcionamento mais essencial e fundamental da nossa democracia e pessoas muito comprometidas, muitos colegas meus, muito comprometidos com os princípios republicanos e democráticos de um Estado de Direito, que ainda o nosso ainda é muito jovem, ainda temos 32 anos recém-completados de regime constitucional atual da Constituição Cidadã de 88, mas ela é a que é o nosso fundamento e é para isso que a gente tem a atuação da nossa imprensa. Falei um pouquinho mais do meu tempo, mas agradeço mais uma vez a oportunidade, a participação com meus colegas aqui nessas mini palestras e fazer o convite para que todos vocês exerçam ali a sua cidadania, não só na hora de votar, mas na hora de acompanhar as notícias da sua cidade, do seu Estado, do seu país e contar com a imprensa desse país que, a despeito de todas as dificuldades, tem muitos profissionais muito sérios tentando fazer o melhor possível para sermos um país cada vez mais democrático e republicano e com um exercício de cidadania cada vez mais pleno. Um grande abraço a todos, obrigado mais ou menos.